Música Boa tarde a todos, para quem não me conhece me chamo Marcelo Fachini Hoje eu vou falar como é que funciona a índole e o comportamento na raça Arquitinu A índole é trabalhada desde os pais O bom criador, ele estuda por anos, até por décadas Se o pai tem um bom comportamento, comportamento assertivo Se o pai é equilibrado, se a mãe é equilibrada Para depois de dois anos, dois anos e meio, quando o temperamento está totalmente formado O temperamento é uma soma de índole, que é geneticamente, vem no filhote E o comportamento que é o manejo que o dono vai ter, que o criador vai ter Então depois que o criador estuda o comportamento, a índole, constrói um comportamento bom Com dois anos, dois anos e meio, o bom criador ele cruza na cidade Ele vai saber se o pai é equilibrado, se a mãe é equilibrada e vai fazer o acasalamento Vai fazer a cruza dos dois Então funciona da seguinte forma O filhote, ele já nasce com a índole do pai e da mãe Isso é genético Isso não tem como mudar Ele vai ter uma boa índole, o criador é forético Se o criador é forético vai ter uma índole ruim E não adianta fazer Não dá para fazer milagre Então aqui tem um comportamento bom, equilibrado Se ele não tem uma boa índole Então é sempre bom, na hora de adquirir o filhote, adquirir um filhote que já venha de uma índole boa de pai e mãe Então o comportamento, ele depende muito do criador da suporte para você Tem muito proprietário que pega um cão de uma linhagem maravilhosa, de uma linhagem excelente Que tem uma índole muito boa de pai, de mãe, de avós, de bisavós Mas aí pega aquele proprietário que quer ensinar besteira para o cachorro Quer ensinar o cachorro caçar gato Quer ensinar o cachorro ser bravo Quer humanizar muito o cachorro O cachorro tem que ser cachorro O cachorro tem que ter um comportamento de cachorro O cachorro não é bebê Para você colocar num bercinho, cobrir, colocar roupinha Porque, por exemplo, o Akita, ele se termorregula de acordo com a temperatura Ele não precisa usar roupa, ele não sente frio Não precisa usar o Akita É até um crime usar o Akita Porque ele também se termorregula por causa do calor, por causa do frio Então não precisa mexer nisso Não humanizem os cães O cachorro tem que ser cachorro Por mais que você ame, por mais que você tenha que cuidar O ideal é não humanizar o cachorro, não humanizar o cão E como que eu faço, Marcelo? Eu comprei um cachorro com uma índole boa, de uma linhagem boa Como é que eu faço para mim trabalhar o comportamento dele? Isso é um conjunto, é um conjunto entre criador, entre cão e entre proprietário Não adianta você pegar um cachorro excelente e o proprietário conversar com você uma vez por ano Não adianta, ele tem que estar acompanhando, tem que estar sempre disponível em rede social ou no WhatsApp Para o criador chegar Faça isso, isso é correto Não faça isso, isso é negativo, isso não é legal para o cachorro Então é um conjunto Eu costumo falar que é um tripé Natureza, cão e humano E para você entender bem esse tripé Você tem que ter a ajuda do criador Porque o criador ele conhece o pai Conhece a mãe Tem muita gente que vem me perguntar Me chama no WhatsApp Pô, meu cachorro é bravo, meu cachorro está mordendo todo mundo O que eu faço? Falei, infelizmente Eu não tenho os dados do pai Não tenho os dados da mãe Não tenho os dados do avó Tenta fazer isso, isso e isso Talvez ajude Talvez não Então o ideal é sempre se trabalhar bem a índole através da genética E o comportamento através do suporte do criador O nosso suporte, por exemplo, é quase 24 horas Meu WhatsApp está o tempo todo ligado Às vezes os clientes me chamam até de madrugada Às vezes eu estou acordado tomando conta de ninhada Ou tomando conta de cadeira Que dá para parir Eu até respondo Mas tem que ter uma éticazinha aí Não vamos chamar o criador Final de semana que ele deve estar com a família Feriado que ele deve estar com a família Não vamos chamar o criador tarde da noite Duas, três horas da manhã Eu gosto, eu amo Eu sou apaixonado pela raça Eu até respondo Mas o ideal é não fazer isso Mas você tendo um suporte bom Você consegue um cachorro com uma índole genética boa Você consegue um comportamento exemplar Comportamento daquele cão de 35 quilos Que você deixa com uma criança de seis meses E ele vai tomar conta Então é um agregado É índole e comportamento Você tem um bom cachorro Espero que tenha ajudado mais um pouquinho Com essa explicação curtinha E até a próxima